Música Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado Das tuas santas chagas vem a vitória E chegou o momento de rezarmos juntos a novena perpétua de Jesus das Santas Chagas no sexto dia E eu convido você a mandar as suas intenções 41-3221-6060 Rezemos Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas santas chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas santas chagas, Senhor, coloco minhas intenções Minhas preocupações, ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares Protegendo-nos do mal Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas E o mandando tocar em vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção Amém Filhos queridos, filhas amadas Quando Deus age Ele quer que nós tenhamos gratidão no coração E quando alguém liga contando o seu testemunho Ele está agradecendo a Deus E agradecendo a Deus nos edifica na fé Veja, escute esse testemunho Eu sou a Keila Eu moro aqui em Curitiba mesmo Eu tenho uma graça muito importante para ser testemunhada Eu sou um milagre Eu tive um Covid em agosto de 2021 Fiquei cinco meses internada Passando esses cinco meses, três na UTI Tive várias doenças Eu tive pancreatite Eu passei pela ECMO, que é o pulmão artificial Eu fiz duas diálises contínuas Porque meu rim parou de funcionar Eu tive trombose no meu braço Tive várias coisas envolvidas com a doença do Covid Todos os médicos me desenganavam E meu marido foi chamado várias vezes no hospital Para se despedir de mim Mas hoje eu estou viva Em janeiro eu saí do hospital Então com a graça de Deus Com Jesus de Santa Chagas eu fui curada Muitas pessoas oraram por mim Eu vi milhares de pessoas que rezaram para a minha recuperação E eu faço muita questão de falar do meu milagre Para que as pessoas acreditem Que o nosso Deus é um Deus do impossível Graça alcançada, graça testemunhada Toca os filhos, toca os cristãos Filhos e filhas, povo amado de Deus Quer saber mais da obra evangelizar é preciso? Veja este material que nos é apresentado Televisão não se faz sozinho Porque televisão é feita de gente Gente de todo canto desse país Evangelizamos pelos meios de comunicação Graças a parceria que temos com diferentes padres Bispos, religiosas, pregadores E de muitos outros Que juntos formam a TV Evangelizar Somos feitos de união Somos feitos para você Somos a TV Católica da família brasileira Evangelizar é preciso A obra Evangelizar é preciso Ela cresce a cada dia A partir da vontade de Deus É uma obra que já é da igreja Que tem uma grande missão Junto as capelas, as paróquias As comunidades, os movimentos e as pastorais Nós percebemos que é uma fonte espiritual Uma fonte de espiritualidade Que sacia e que impulsiona Que tal você ajudar esta fonte Estar sempre presente na vida das pessoas Sendo levada pela TV, pelo rádio Esta fonte que descedenta Inspira 041-3221-6060 Você pode ligar Você pode entrar no aplicativo Você pode também ir pelo WhatsApp Vamos juntos Fazer com que esta fonte de espiritualidade Jamais seque E possa encher muitas almas do amor de Deus E vamos A bênção da casa Que a vossa divina bênção Os acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os seus pensamentos E que seu poder Haja por eles em toda parte Tudo que se encontra nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus, nas suas santas chagas Nos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós O Senhor vos abençoe E vos guarde Que ele faça seu rosto Brilhar sobre vós Que ele se compadeça de vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém O Senhor vos abençoe 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 Amém.